Essa é a tesoura para eletricistas da Laoa, modelo LA119307, que é uma tesoura de 7 polegadas de comprimento. Vamos tirar aqui da embalagem. Ela acompanha uma bainha que é ambidestra, então você pode colocar de qualquer lado, que ela vai guardar e fica bem firme. Ela tem uma alça aqui para você prender no cinto e também aqui um rasgo para você conseguir colocar ela num painel, para ficar presa ali de fácil acesso. Vamos ver aqui. A alça de metal vem até aqui embaixo. Ela tem esse raio aqui para você cortar, então os cortes de cabo sempre fazer aqui nessa posição. E esse desenho aqui, ele ajuda a fazer uma alavanca para facilitar o corte. Aqui ele tem uma aresta lisa. Desse lado ela é serrilhada para ajudar também a fazer os cortes. Ela tem decapador. E vai... vamos dar um zoom aqui. Ver se tem a marcação escrita. De um e meio, dois e meio e quatro milímetros. E ele tem aqui o crimpador para terminal tubular. E terminal pré isolado. O legal da tesoura é que, além de cabos, você pode cortar, por exemplo, essas canaletinhas, ó. Ela corta muito bem isso aqui. Não faz nem cócega para ela. E vamos testar o corte de cabo aqui com ela. Primeiro um cabinho de um e meio. Não faz nem cócegas. Vamos decapar. Olha, ele decapa até que bem, embora eu não curta muito esse tipo de decapador. Mas cumpre a função. Aqui um cabo de dois e meio. Corta super bem também. E vamos decapar esse cara aqui também, ó. Como eu falei, não curto muito. Pois ele acaba dando uma mastigada. E não digo que é nesse aqui. É geralmente esse tipo de decapador. Mas, ó. Ele decapa. Mas, sei lá, poderia ser mais ágil, né? E vamos já testar o crimpador dela. Tipo de dois e meio. E no caso, é esse aqui, ó. Esse aqui que tem a pontinha quadrada. A gente inseriu aqui. E vamos por a força. Olha, ele ficou bem marcadinho aqui, ó. Vamos dar um zoom. E ficou bem firme até, viu? Legal. E vamos ver aqui o outro. Ela tinha que ter cortado um pouquinho mais. Né? Mas, tá valendo. Vamos acertar aqui a posição certinha. E fazer a força aqui. Pra deformar o material. Ó. Ficou bem firme. Aí você já pode aproveitar. Cortar os cabelinhos aqui, né? Claro. Aqui, como eu falei. Você já tem que decapar aqui no comprimento certo. Pra não precisar ficar fazendo isso aqui, né? Retrabalho. E aí você ganha tempo. Cortar um cabo de 6 milímetros. Ó. Corta tranquilo. De 10 milímetros também. Aí esse aqui, você já precisa pegar por fora aqui, ó. Vai aumentar a sua alavanca. Um de 16. Aí já pega aqui que facilita. Mas, ó. E corte limpo que ele deixa. E um cabo. De 4 por 2,5. Ó. Corta sem nem tomar conhecimento. Então é isso aí. Se você gostou. É uma ferramenta que ela é bem robusta. Né? Ela tem metal aqui pela volta toda. Eu não consegui identificar aqui. Por essa parte. Mas se fosse de plástico, na primeira apertada aqui, ele já teria quebrado, né? Pois o meu ímã não tá tão forte aqui pra pegar. Aqui, mas o metal, ele vem até aqui. Ele faz toda a volta. Então é uma ferramenta bem robusta. Né? Bem afiada. Né? De ótimo custo-benefício. E se você gostou. O link tá aqui na descrição. E também no primeiro comentário. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Comenta aqui se ficou com alguma dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço. E falou!